No Kremlin, a sede do poder russo, os guardas protegem os símbolos de um passado glorioso. Herdeira da União Soviética no final do século XX, a Rússia estava na falência e foi marginalizada e isolada pelos vencedores da Guerra Fria. Vladimir Putin, o antigo agente do KGB desconhecido de todos, entrou nos corredores do poder. Um passo que só podia ter sido planeado pelos melhores estratégias do Kremlin. A sua opção secreta, voltar a colocar a Rússia no centro do panorama mundial. A palavra e a espada, a marca de Vladimir Putin. Para espante de todos, atacaria em força e depressa. Síria, Europa Ocidental, África. Ataques oportunistas e violentos de Putin que apanharam o Ocidente de surpresa. O novo líder militar podia felicitar as suas tropas. A Rússia era novamente respeitada e temida. Putin realista, Putin pragmático. Ah, eu não digo que... Eu não digo que Putin é ideólog. E Putin... mas por isso ele é um jogador, um jogador, um jogador, e ele fazia avaliação. Por exemplo, Vladimir Putin trabalhou durante o tempo, como ele fazia o país, com cinco americanos presidentes, e ele se mudou cinco, mas ele perdeu todos os políticos. Ele, talvez, o mesmo tempo, é o mesmo que ele está na Europa, o que ele sabe tudo, O principal ato que ele dispõe é que ele tem o tempo para ele, pois, finalmente, ele é parto para batre o record de longevidade de Staline. A política étrangera constitui seu exosquelet, sua razão de viver, e se livra corpo e alma à política étrangera. O eterno autocrata russo Vladimir Putin transformou a política externa na sua grande arma. Um motivo de união e orgulho nacional. Nos últimos 20 anos, o anticoronel soviético lutou para reconstruir a Grande Rússia. Uma ambição renascida das cinzas e um império destruído. Quando pensamos sobre Putin, e pensamos profundamente, não devemos esquecer uma declaração muito importante. Ele dizia que quem não se nega a União Soviética não tem de coração, mas quem quer a reconstituir não tem de cabeça. E eu acho que é bem verdade. Lenin prometeu um futuro radiante aos antigos soviéticos. Mas no mausoléu, na Praça Vermelha, Staline e os heróis caídos zelavam por um cemitério de ilusões perdidas. A derrota foi a marga. O país foi completamente colonizado por os Américos, por os Américos amigos. Ele estava em todo lugar. Ele estava em todo lugar. Em ministérios, em bancos, mesmo no Ministério da Fécieira. Eu recebia notes da União Soviética que me disseram o que eu devo dizer e fazer sobre um tipo de tema. Era irreversível. E aí, há uma período de alguns anos onde os ocidentais fizeram preços do brice, de arrogância, de triunfalismo. Eles realmente pensaram que, após a fim da URSS, a Rússia era uma poderosa secundária que não contava, onde eles não tinham se preocupado. E que ela ia se tornar um país banal, mais ou menos normalizado, mas que desapareceu do campo da verdadeira grande política. A União Soviética rendeu-se e baixou os braços enquanto o Ocidente criou as regras. No Kremlin e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a vergonha e a humilhação da derrota faziam-se sentir. Apesar das promessas feitas a Gorbatschow, a NATO continua a avançar para leste. Polónia, Hungria, República Checa, Roménia e Bulgária, seguidos pelos países do Báltico, juntaram-se ao Bloco Ocidental. A Rússia se sentiu cercada e traída. Para o Putin, é apenas um exigente de concordação de concordação, que ainda não se preocupa, sem dúvida, com uma maldade. Fevereiro de 2007. A primeira chamada de atenção. Putin, que procurara estreitar laços com o Ocidente no início do seu mandato, sentia-se traído. Por isso, bateu com o pé no chão. Convidado para um Fórum de Segurança Mundial, em Munique, foi um presidente russo irritado que denunciou o unilateralismo americano. O que é o unilateralismo americano? Como se não se engançassem esse termino, ele, no final, significa na prática apenas o único. É um centro de governança, um centro de força, um centro de decisão. É um mundo de um líder, um soberano. Eu acho que é justo de situar o ponto de início, em todo caso, um palio francho com esse discurso de Munique. O que, por primeira vez, Vladimir Putin expõe de uma maneira brutal, francha e direta seu desconhecimento com o comportamento ocidental. Nós vemos mais 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 Primeiramente, os Estados Unidos, se desfou as suas linhas nacionales e, na verdade, em todas as esferas, na economia, na política, e na esfera humanitária, se envia a outros países. Mas quem é gostaria? Quem é gostaria? Em 2007, é o retorno da Rússia de plenação do mundo, como poder, independente, autonome. A recepção desse discurso no Ocidente foi extremamente negativa e, quando eu digo no Ocidente, é, principalmente, nos Estados Unidos. A recepção do Putin, em 2007, foi de forma inesperada à parte de Moscou a declaração de uma nova, uma nova guerra. Para liderar esta nova Guerra Fria, Putin escolheu Sergei Lavrov como principal estratégia. um presidente e o seu ministro dos negócios estrangeiros, um agressivo e a posar para as câmaras, o outro à mesa das negociações. Uma águia de duas cabeças com um único objetivo, fazer a Rússia recuperar o estatuto de superpotência mundial. Em 2008, Vladimir Putin pôde provar a sua determinação. Sem dar ouvidos ao aviso feito em Munica, NATO continuou a avançar em direção à fronteira da Rússia. Mas a doutrina do Kremlin era perentória. Deixem os nossos vizinhos em paz. Paradox Paradox взгляда или оценки внешней политики России состоит в том, что в этой оценке присутствует много паранои, потому что именно в этот период в НАТО начались разговоры о возможном приглашении и включении Грузии и Украины в НАТО. Путин ввяя пропosta до НАТО а Георгия и Украина как провокация американская а а ручара и ОСЭТИА и социал а с кризис и с разум с разум и с a revolução das rosas na georgia levou ao poder um jovem para o ocidental chamado mikhail saakashvili no palácio presidencial sob o olhar atento de george w bush o presidente da georgia decidiu restabelecer a ordem das províncias instigadas por moscovo e o exército de georgia esperava uma vitória fácil mas a 7 de agosto de 2008 os tanques russos entraram no país após dois ataques relâmpago moscovo reconheceu a independência da océria do sul e da abcácia do momento para o outro a georgia perderá 20% do seu território foi a primeira vez que o urso russo mostrou as suas garras e não cita-se nas fazia e não tem que ir e não se libera e eu já não é não tem que ir para o outro lado climático e não tem que ir para o outro lado mas o Taigi não dá para o seu trabalho e não dá para o outro lado eu acho que deve ser claro É um double mensagem que foi adressado em 2008 por Poutine aos seus vizinhos, e em particular aos seus vizinhos que foram tentados por uma aliança ou uma entrada na OTAN. O primeiro mensagem é de dizer, você vê, quando se trata de nossos interesses vitais, localmente, podemos fazer as operações militares para os defender. O segundo mensagem, mais importante ainda, você faz e seus alianos putativos, os quais você vai confiar sua segurança, não interviam. Então, podemos dizer que, lá-dessus, o coup de Poutine, esta guerra em Georgia, é um sucesso, ao mesmo tempo militares, mas também políticos. O confronto seguinte entre Moscou e o Ocidente seria em Kiev, na Ucrânia. Impulsionada pelas revoluções coloridas no final de 2013, a Ucrânia preparava-se para assinar um acordo com a União Europeia e a NATO. Mas Putin recusou-se a perder o seu país irmão. Havia laços históricos estreitos, por isso fez uma ameaça. Presidente da Ucrânia, Vladimir Vladimir Vladimirovich Putin. A Ucrânia, Vladimir Vladimirovich Putin. A Ucrânia, Vladimir Vladimirovich Putin. Jou à plen, c'est-à-dire la menace extérieure, la menace de subversión, la menace de changement de régime. Ce sont des choses que, par formación, preocupam beaucoup l'actuel président russo. Pressionado por Moscou, o presidente ucraniano da altura, Viktor Yanukovych, recusou o acordo com a União Europeia. Essa decisão enforceu a parte da população que queria acabar com a influência russa. Em fevereiro de 2014, os protestos da primavera ucraniana culminaram em grandes confrontos em Kiev que provocaram mais de 100 mortos. Os apoiantes dos russos foram retirados do poder. Essa é a cor branca, que é impreendente, de vista de Putin, que ele considera que ele já abençou a guerra russiana-grusiana em 2008, mas o signo que não foi preso. Desde a época dos Czares, o porto de Sebastopol, na Crimeia, no sul da Ucrânia, é o único acesso da Rússia aos mares do sul. Uma mais-valia para Moscou. Através dos estreitos turcos, os navios russos podem chegar à base naval russa em Tartus, na Síria, e conseguir acesso ao Mediterrâneo, e não só. Sebastopol nas mãos da marinha dos Estados Unidos? Um pesadelo inimaginável para o Kremlin. Teriam de agir depressa para evitar esta catástrofe geoestratégica. Vladimir Putin explica ele mesmo que eles eram três ou quatro ao redor da table a tomar essa decisão sobre a annexão da Crimeia. Là, não estamos na planificação, estamos puramente na uma optica oportunista. Há algo que é mal protegido, ele tem que pegar o mais rápido possível. O proverbo russo diz que o que criou uma falsa, ele irá. E o que nós apresentamos como um desafio e oportunista de Vladimir Putin, é plutôt a capacidade de transformar os piéis ocidentais em um avantagem geopolítico. A decisão do Kremlin foi muito bem recebida e um referendo realizado na Crimeia contou com 83% de apoio à anexação da região pela Federação Russa. Sebastopol foi poupado. Hoje, baseando-se no resultado do referendo, que ele passou em Kryma, aparei-se na vontade do povo, eu vou fazer o faderales reuniões e pedi-se a respeito de constitucionista de acordo sobre o princípio de ação da Rússia de dois novos subjetos da federação da República de Kryma e da cidade de Sivastopol. Kiew já se tinha virado para o ocidente quando Moscou lançou a sua dupla ofensiva primeiro no leste da Ucrânia na região falante russo de Donbass e rompeu uma guerra um conflito organizado pelos homens de Moscou no sul, na Península da Crimeia como por magia, centenas de soldados com fardas sem insígnias assumir o controle de Sebastopol um símbolo da estratégia da desordem de Putin estava a castigar a Ucrânia e a declarar que ele continuava a ser o mestre dos países vizinhos o regresso vitorioso de um imperador triunfal à Crimeia não é um plano, tem que ter uma erro em algum lugar um dirigente que se trompe, que vai muito longe tem que ter grupos, de minorias pras a se rebelar ele observa, ele observa, ele espera, ele espera e eu acho que na georgia e na guerra de l'Ukraine é um pouco isso nos dois casos Putin saiu as oportunidades é um prazer para os homens e sivastopols mas é um prazer para toda a nossa grande país é um prazer, porque a Rússia se torna a maior parte do território do mundo Fondamentalmente, isso se inscrito em seu grande projeto em seu grande desenho Putin se vê como o rassembleur de terras russas e ele é certamente animado por uma alta consciência histórica ele entende passar a postérito ele entende passar para um novo Pierre Le Grand e a sido feita como uma vitória a Moscou, um grande desfilé um show sobre a Palácia Rouge com chansons, etc. e isso também deu lugar a um episódio que a gente chamou o Pronto em Russo o russo que é a Vesna uma espécie de vaga de patriotismo, um pouco triomfalista surgiram sanções internacionais de outros países a Rússia foi penalizada pela anexação da Crimeia mas ninguém imaginou que o chefe do Kremlin estava a preparar uma nova ofensiva oficialmente os vários intervenientes tinham como objetivo combater o terrorismo mas na verdade um jogo de xadrez sangrento estava prestes a começar no deserto da Síria com a milícia islâmica o Exército Livre da Síria as unidades de defesa do povo curdo e as forças de Bashar al-Assad a guerra na Síria tornou-se incompreensível a diplomacia ocidental tornou-se confusa e já ninguém sabia quem apoiava o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama prevaricou e abriu a porta a Putin para Vladimir Putin um regime, mesmo se ele é autoritário mas que verrou o país é muito melhor que o caos o imprevisível ou o chegado dos islamistas de poder tudo começar em 2011 as revoluções da primavera árabe que se espalharam pela Tunísia, Líbia, Egito e por fim Síria preocupavam o Moscou Putin acreditava que Washington tinha sido responsável pela queda dos autocratas Ben Ali Kadhafi e Mubarak o que deixara espaço para a disseminação do fundamentalismo islâmico este contágio tinha de ser travado para a surpresa de todos a 30 de setembro de 2015 as forças russas juntaram-se às de baixar al-Assad Putin estava a provocar os Estados Unidos no Médio Oriente Putin realizou ataques aéreos uma enxurrada de aço e fogo que atingiu rebeldes e civis de forma indiscriminada no terreno Moscou contou com mercenários desde o trauma da guerra no Afeganistão a morte de soldados russos podia prejudicar a opinião pública por isso nesta guerra híbrida a descrição era fundamental na base aérea de Hemimin na Síria um posteiro de Putin dizia tudo a Rússia não tem fronteiras a Rússia não tem fronteiras para manter o orçamento das suas conquistas o mais baixo possível o Kremlin contou com a figura misteriosa de Evgeny Prigodzin a habilidade de chefe de Putin enriqueceu e abasteceu as cozinhas do Kremlin e do exército russos um contrato que o tornou milionário em Moscou o Nova IA Gazeta um dos poucos jornais de investigação apesar de muita pressão e do assassinato de seis jornalistas abriu um inquérito a Evgeny um oligarca e empresário também é o homem por detrás do grupo Wagner uma empresa militar privada que contrata mercenários para satisfazer os interesses do Kremlin e que desta vez estava à disposição de baixar Al-Assad mercenário Spagos congner do pétroleo Syrio é uma pessoa que, me parece, se ameaçou a sua tendência a sua possibilidade de atacar e sempre dizer que é isso não eu a de que você pegou que são meus caros é uma nova russiça e de que nós vamos fazer e de que tudo, o que desejamos vamos agrujar e de que podemos ir emrea e depois que diz que é eu onde você que se que é que você que é que é que é que é todos os meus que os apoiados Então, vamos começar com Vagner e com os povos. Todos meus povos são os funcionários da Secretaria de Segurança. Eles são os povos, estão em razões diferentes, outros povos não tem. É preciso que isso foi claro, que isso foi claro e que nós não voltamos. Se essa grupa Vagner que isso não se torna, então a Procurador deve dar uma aprovação. Agora, por causa da presença de eles no Brasil, mas, se eu repetir mais, eles não exigem o direito do rossismo, eles estão capazes de trabalhar e produtarem seus interesses de negócios em qualquer ponto do planeta. Continuem, não há nada para ver. No Duma, que autorizou a intervenção militar, os membros do Parlamento preferiram fazer vista grossa. Ao fim de dois anos de combate, Putin conseguira consolidar o regime do aliado Bashar al-Assad, que os americanos e europeus condenavam. E, com isso, também fortalecer a sua posição. O porto de Tartus e a base aérea de Emimin garantiam uma presença russa permanente e acesso ao Mediterrâneo. Diplomacia dura, juntamente com uma aliança maliciosa com os turcos, os iranianos, os sauditas e os israelenses. Na região. Na base aérea de Emimin, acompanhado por Bashar al-Assad, o líder militar Putin veio comemorar a vitória e dar os parabéns às suas tropas. Fala de Tartus e emimin. E se os terroristas se levantem novamente, nós nos derrubarmos aqueles que eles ainda não vimos. Bismarck disse, a diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Nas ruínas de Palmeira, livre do Estado Islâmico, Putin, o chefe militar e maestro da vitória, celebrou seu triunfo com música. É realmente uma grande réussite de Putin, porque eu me lembro muito bem que nunca a União Soviética não teve tantas amigas aos próximos ou menos. Ela é tornou um elemento incontournável de toda a negociação, de todo o reglamento de paz na União Soviética do mundo. Tanto siítas como sunitas saudaram o aliado russo, Hassan Rouhani, do Irão, Mohamed Bin Salman, da Arábia Saudita, e até Benjamin Netanyahu, de Israel. Putin conquistou o respeito do Médio Oriente, onde antes os Estados Unidos dominavam. Com regozijo, em 2021, foi convidado para celebrar a vitória e o Natal em Damasco. A intervenção da Rússia em Síria demonstrou ao mundo inteiro que há no mundo um líder que sabe tomar suas responsabilidades, que tem suas convicções, que tem seus amigos, que sabe se defender. Refigurado pelo sucesso na Síria, Putin começou a olhar para o Mediterrâneo. A Líbia tinha muita areia, mas também muito petróleo. Uma oportunidade única para dar uma lição ao Ocidente e aos Estados Unidos, pois aos olhos do Moscouvo eram os responsáveis pelo caos na Líbia. Você também sabe que os dias do que estava chegando a situação. A Líbia foi contra a Líbia o o Ocidente e resolução do Estado de Segurança, que foi aprofundada por esse motivo. Ela permitiu a proposta de seu líder Líbia, a Líbia, a proposta de seu aviador, a proposta de seus aviadores, a proposta de seus aviadores. A 19 de março de 2011, aeronaves francesas, britânicas e norte-americanas atacaram as tropas de Kadhafi. O grande objetivo era proteger a população. O acidente continuava a acreditar que podia oferecer paz. A intervenção ocidental na Libia devia trazer a democracia e a prosperidade. Mas sem Kadhafi só gerou caos. Para Putin, era óbvio quem eram os culpados. Para os russos, a responsabilidade não é do lado ocidental. É do lado ocidental que houve tromperia, traição, hipocrisia. São os termos que vêm frequentemente, como Vladimir Putin fala do Ocidente. Ele sempre coloca o Ocidente face à suas faiblesses, face às suas incoherências. E é muito bom aproveitar dessas faiblesses e dessas incoherências para retirar sua espalda do jogo. Tal como na Síria, turcos e russos enfrentaram-se na Líbia. A Rússia, aliada do Egito, apoiou o marxal Haftar, que detinha a Oil Crescent e a Sirinaika. Por sua vez, a Turquia apoiou Faez al-Sahaj e o governo de acordo nacional que detinha a região da Tripolitânia. A Líbia era um bolo em fatias. Uma porta de entrada para a África, o petróleo e o controle do Mediterrâneo. Il y a également cette percée en Méditerranée, dans ce qu'on pourrait appeler la plus grande Méditerranée. Ce n'est pas uniquement la mer Méditerranée et ses pourtours. C'est également la mer Rouge. C'est également la mer Noire. C'est également les approches atlantiques de Gibraltar. Il y a également un défi, une menace russe qui se développe dans cette plus grande Méditerranée. A 11 de janvier de 2017, junto à costa de Tobruk, o porta-aviões russo, Almirante Kuznetsov, recebeu a bordo, com toda a pompa e circunstância, o marxal Khalifa Haftar, o homem forte escolhido por Putin. A 7 de novembre de 2018, houve uma reunião entre o marxal Haftar e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Quando Haftar foi recebido pelo chefe de gabinete, um dos observadores era Yevgeny Prigodzin, o presumível chefe da empresa de mercenários, o Grupo Wagner. Uma imagem perturbadora que, desde então, desapareceu dos arquivos oficiais. O que é preciso entender, é que Wagner não é uma empresa como outra, pois ela não tem de existência jurídica como ela. Wagner, é plutôt, eu diria, uma franchise na qual vamos encontrar muitas sociedades escravidas. Nós temos realmente uma galáxia de atores, uma galáxia de empresas, que são todas ligadas a um homem que é Yevgeny Prigodzin, que, ele, é realmente o centro de gravidade de toda essa galáxia. Em troca de armas e apoio militar, Haftar podia oferecer petróleo, acesso ao Mediterrâneo e futuros contratos. Propostas tentadoras. Coba Prigodzin presente na reunião, oferecer logística e mercenários. Quase 2 mil soldados fantasmas do Grupo Wagner chegaram à Líbia, ao serviço do marxal Haftar. Não havia um único soldado russo destacado na Líbia. Putin podia mostrar duas mãos limpas. As areias do deserto cobrem as maiores reservas de petróleo de África. Apesar das instalações estarem degradadas e danificadas pela guerra, os lucros do petróleo da Líbia são essenciais para saciar a sede dos padrinhos russos e turcos. Com o presidente turco, Erdogan, o jogo é violento e abafado. Nem amigos, nem inimigos. Os dois aliados pragmáticos, Sultão e Czar, fazem acordos nas costas do Ocidente e dos seus aliados. Com as fronteiras da Rússia e os países vizinhos assegurados, e após o sucesso da demonstração de força no Médio Oriente, o Kremlin começou a olhar para a África. Em Sochi, em outubro de 2019, um continente inteiro aceitou o convite do presidente russo. Putin estava a preparar um vasto safári pelos mercados africanos. Queridos amigos, eu gostaria mais antes de apoiar todos os participantes do primeiro conflito da Rússia-Africa e do Rússia-Africanico-Fórum do Fórum da Rússia-Africanico-Fórum. Em Sochi, em outubro de delegados de todos os países da África. Mais de 40, que estão presentados no nível de primeiros. Doadera, o presidente contestado da República Centro-Africana, precisa de armas para continuar no poder. Enquanto Putin precisa de votos africanos para o apoiar nas Nações Unidas. Há armas russas à venda e provar o seu valor na Síria. É um contrato simples. Apoio militar em troca de licenças de exploração para empresas russas. Mas o traduzido no rússico significa que, pessoalmente, nós vendemos a 1000 vezes mais оружia, o que você viu, como nós experimentamos em situações de Súria, na piscina de calor. Isso se chama, nós fazemos a África mais tranquilo? É um contrato. É um contrato. Os Estados Unidos já não parecem ser um parceiro credível. O intervencionismo francês é desagradável e a China está preocupada. Por isso, a Rússia é o parceiro ideal. Segurança em troca de negócio com qualquer regime. A palavra de Putin parece ser defiar. Por isso, as riquezas da África estão à sua disposição. O urso encontrou o seu pote de mel. A Rússia diz assim, eu cheio de você, eu não vou fazer a leção de democracia, eu vou assurar sua segurança, eu vou fazer, nós vamos te criticar, mas eu vou fazer como os brasileiros fizeram, eu vou colocar um conselho em segurança a través de sua presidência e nós vamos poder, como assim, assurar não só a segurança, mas eu vou também ir para a sua armada, fazer a formação nas Forças Armadas Centro-Africas, de uma forma muito oficial. No palácio destruído de Bokassa, longe dos olhares indiscretos, o conselheiro Valery Zakharov e os seus mercenários estão encarregues de uma missão dupla. Proteger o poder do presidente Aderá e os interesses russos. Você que, como se diz, Vagner aqui? Mas, por favor, eu vou convulsar a presidente de Félix. E, como eu posso falar, eu vou vôr-se, que é convulsado a ele. Então, presidente convidou a Россию, e a pessoa chegou. A Россия nunca precisa de ter, quem fazia, de qualquer tipo de atleta, por exemplo, em sessão de proteção de pessoas. Não, ela precisa de leitura e do propósito de seus clientes na suas próprias ruedas. E nós sabemos que a África, que a Grupa Wagner é não apenas em 2018, Evgeny Prigodzin obtém várias licenças de exploração para a sua empresa, Lovaye Invest. E qual é o problema de depósitos de ouro e diamantes estarem em zonas controladas pelos rebeldes? Os mercenários do Grupo Wagner estão lá para garantir o acesso às minas. Os diamantes de sangue, sujeitos a embargo, são exportados discretamente. O autocrata toadera está protegido, Prigodzin está a enriquecer e Putin tem uma presença forte em África. Toda a gente sai a ganhar. No final de 2016, as tropas francesas, que tinham vindo a travar a guerra civil, deixaram o país sem cumprir a sua missão. Uma dádiva para Zakharov, Prigodzin e os seus homens. Em Paris, começaram as preocupações com a presença russa. Há uma presença ativa da Rússia, recente, significativa, antifrança. Prigodzin e os seus homens. Os seus homens são supletivos. Não são realmente a armada, são supletivos que agiam sob a autoridade de um senhor que se chama M. Prigodzin. E se ele me entendia lá, ao-delá de esta sala, ele sabe que a gente conhece bem. No chão e nas paredes de Bangui, a nova amizade entre russos e africanos é louvada. Kalashnikovs conquistaram a paz e o coração dos habitantes, um exercício muito eficaz de poder de persuasão. Financiados pela empresa de exploração russa, Lobai Invest, hospitais, rádios e cinemas são exemplos da benevolência de um novo irmão, o urso russo. Uma história sobre as desventuras dos animais da savana que vêem a sua terra saqueada por hienas gananciosas. Eles têm ataca a fermo para saírem a recolhão. E o urso? Um país do norte, que se chama a Rússia. E se rende sobre o meio e de sua mãe. Eles não poderiam não ficar indiferentes porque eles são amidos por muito tempo. E devem ajudar l'un da outra. O que há de interessante lá dentro, é que não são apenas pessoas que vêm pegar de recursos naturais, é que, dentro, há uma dramaturga. Há uma história a contar, que é principalmente a de l'Ours, que vai liberar o povo centro-africano da opressão neocolonial francesa. Pois que é esse narrativo lá que é mis em place. Ele tem que estabelecer a paz, senão nada não pode ajudar. Assim, os animais sages se são reunidos para negociar. As beldades de Bangui são admiradas por Zakharov e pelo contingente russo. Conquistaram a paz, onde os franceses fracassaram. Mas os métodos e as regras não foram iguais. Dizemos que o fim do modo da história é dizer que podemos todos viver juntos, em paz, sob, obviamente, a supervisão e o bem-vindos do URSS. A 29 de julho de 2018, três jornalistas russos, Kirill Ratschenko, Alexander Rastorguev e Yorkhan Jamal, foram assassinados. Tendo vindo para investigar as atividades do Grupo Wagner, as autoridades locais afirmaram que foram vítimas de assaltantes ou grupos rebeldes. uma versão aprovada pelo Kremlin. Dizemos que o exigércione eu respondi, que os serem que, se me engano, se gostaram do Zaháro, que o exigera que os convidem a presidência do Centro-Africanico, que os convidem, que os convidem a presidência desse presidente ou, digamos, a dígtação, os convidem a presidência econômica e politica. E por isso que os convidem nossos colegas. Os colegas, como me conhecem, vieram na África sem nenhum informado do município. Eles não vieram nem como jornalistas, eles vieram como turistas. E, por isso que os convidem a presidência do dia a dia, os convidem fizeram algumas organizações. Para Moscouvo, apenas um crime triste contra três jornalistas imprudentes. Investigações independentes apontaram para uma emboscada realizada por profissionais. Fim da história. Em Bangui, os soldados desfilaram a cantar em russo. Longe de África, junto às portas do Império Russo, quando Erdogan enviou apoio para o Azerbaijão, para a conquista de Karabakh, apoiado pela Arménia, Moscouvo começou a preocupar-se. Mas o grande mestre Putin travaria o avanço dos turcos e trataria de um regresso dos russos ao Cáucaso. E pouco importava se teria de perder os aliados arménios. Por isso, nós esperávamos que todos nos ajudassem, de muitas maneiras. Porque nós pensamos que muitos países têm interesses aqui. O Azerbaijão lançou a operação Punho de Ferro a 27 de setembro de 2020. Com a sua riqueza de petróleo e o apoio da Turquia, que forneceu drones de combate, tecnologia, conselheiros militares e mercenários sírios, as forças do Azerbaijão obrigaram a Arménia a render-se ao fim de 45 dias de combate. Um final dramático para os arménios. Em Stepanakert, a capital da República Montanhosa, enterraram os mortos. Mais de 5 mil vítimas. A geração mais jovem dizimada. Quando foi anexada ao Azerbaijão, a República do Alto Karabek, habitada por arménios, declarou a sua independência em 1991, após a queda da União Soviética. Uma república que Baku sonhava recuperar. Turcos e azerbaijanos queriam uma vitória esmagadora e afugentar os arménios de Karabek. Mas Putin, no papel de árbitro, impôs um cessar-fogo e enviou os seus próprios homens. Dois mil soldados russos, noventa tanques e várias centenas de viaturas entraram em Karabek. A missão? Intermeterem-se entre os arménios e os azerbaijanos. Soldados da paz a recuperar, em nome de Putin, o controle do Cáucaso, perdido após a queda da União Soviética. A Rússia, de novo, se opõe em um país que aporte a segurança, a tranquilidade. E é um coup assez réussi jusqu'à présent, sur le terrain du Karabek. Em Stepanakert, a capital arménia do Karabek, os soldados que patrulham as ruas vestem fardas russas e este têm uma bandeira russa. Aqui, azerbaijanos e turcos são inimigos mortais. A mensagem de Moscouvo é tranquilizadora. Onde há soldados russos, há paz. As posições arménias e azerbaijanas enfrentam-se sob o controle da Rússia, um guardião da paz a defender os seus interesses. Não é o objetivo de Vladimir Putin que Erdogan prende o pé no Cáucaso. O ativismo dos turcos com o povo turco perto de nossas fronteiras e ao interior de nosso país nos preocupa muito. O ambiente estava tenso ao 11 de janeiro de 2021, quando o presidente azerbaijano, Ilayn Aliyev, e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashnian, foram chamados ao Kremlin. Na agenda, a aplicação do acordo de cessar fogo. A Turquia, que permitirá a vitória azerbaijana, não foi convidada. Uma mensagem clara para Erdogan. O Cáucaso continua a ser russo. Agora, com muita influência na Geórgia, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, na África e no Cáucaso, Putin confirmou o regresso da Rússia ao panorama internacional. Ninguém pode prever qual será o próximo golpe do urso. Como Putin disse a um jornalista, não há volta a dar. Ninguém pode ignorar a Rússia. Arrogância, vaidade e desprezo do Ocidente reacenderam o antigo narcisismo da Rússia, arriscando o início de uma nova Guerra Fria. En février 2007, à la Conférence de la Sécurité à Munich, Vladimir Poutine a lançado um alerta à o Ocidente, e principalmente aos Estados Unidos da América, mas, a esse momento, eu acho, ele não foi entendido. Os pessoas pensavam que ele era de mauvaise humeur, mas não se aproximou de toda importância a essa declaração, que, 14 anos depois, resta fundamental para compreender o raciocínio do Presidente Putin. A comemoração da Grande Guerra Patriótica, uma vitória considerada sagrada e celebrada por um país unificado. A 9 de maio de 2021, na Praça Vermelha, Putin não sobrou a paz, mas a vitória. O que é isso? Ele está sendo um líder, o líder, que ele estava no tempo, como se dizia em muitos memos, um líder em casa, onde precisava ser muito obediente, para que você não se pegue. E esses valores ele trouxeram na política do Olimp. O que o Partido começou a medo de Putin. Ele não tem medo da economia brasileira. É um paradoxo. A economia brasileira não é grande comparada com a economia da Alemanha, da Alemanha ou da economia da Alemanha da Alemanha. Mas eles todos os mesmos, todos os mesmos confiados de Vladimir Putin. Você conseguiu isso. Você conseguiu isso. Sanções internacionais, uma economia frágil, negócios suspeitos e uma sociedade russa que ainda não desistiu da democracia. Tudo isso não tem conseguido conter a ascensão de Vladimir Putin. No meio da taiga, o urso russo, que não podemos deixar sossegado, está bem desperto e voltou à dança. Para saber onde é Vladimir Putin, o que ele vai fazer, como ele vai reagir. A CIDADE NO BRASIL